Olá a todos, no vídeo de hoje trago-vos uma receita incrível para as festividades, rabanadas cremosas de Natal. Estas rabanadas fofinhas, cremosas e de comer à colher são ainda mais especiais porque esta é uma receita da minha avó. Por isso, como o Natal é um dia para a família, para tornar este especial festivo ainda melhor, temos como convidadas a minha mãe e a minha avó Mimi. Desta vez, quem faz a receita são elas e eu só filmei. Primeiro, vamos preparar os nossos ingredientes. Vamos precisar do cacete de pão grande, dos aromáticos, açúcar, leite e ovos. Num tacho grande, aromatizamos 1 litro de leite com as raspas de 1 limão, 2 a 3 paus de canela, cerca de 4 colheres de sopa de açúcar e as sementes de 1 vagem de baunilha. Com a tampa posta, deixamos o leite aquecer em lume brando, mexendo de vez em quando. Ao atingir o ponto de fervura, desligamos o lume e deixamos arrefecer um pouco e infundir com o sabor dos aromáticos. Entretanto, pegamos o nosso cacete grande de pão de trigo e cortamos fatias com uma espessura de cerca de 2,5 a 3 cm. Devemos conseguir entre 20 a 16 fatias, dependendo do tamanho do pão. Fazemos também uma mistura de açúcar e canela em pó, nas proporções que preferirem, e esta servirá para polvilhar as rabanadas no fim. Vamos bater 3 a 4 ovos inteiros e 2 gemas num recipiente grande. Numa frigideira larga, põe cerca de 1 dedo de profundidade de óleo vegetal a aquecer. Voltando ao leite, pode vir a ser necessário uma maior quantidade, pelo que não tenham medo de adicionar, se for preciso, nem leite nem açúcar. Retiramos os aromáticos e ensupamos as fatias de pão no leite por cerca de 1 minuto. Depois transferimos para os ovos batidos e cobrímos-las delicadamente. Um aspecto importante a ter em conta é que no início, como o leite estará mais quente, o tempo será menor. Elas devem ficar fofinhas, mas não ao ponto de se desfazerem ao serem transportadas. Também não devemos exprimir nenhum do líquido antes de as transferirmos para o óleo. Queremos que elas fiquem com uma textura bem cremosa, quase de pudim. Agora, muito cuidadosamente, transferimos as fatias para a frigideira com a ajuda de uma espátula. Este é um momento crítico, já que as rabanadas são bastante delicadas. Deixamos as fatias ficarem bem douradas, cerca de 2 a 4 minutos para cada lado, mas os tempos variam, e cuidadosamente viramos as rabanadas com a espátula. Estando prontas, transferimos-las para um tabuleiro com papel absorvente e repetimos o processo para o resto das rabanadas, limpando o óleo entre levas. É importante não enchermos demasiado a frigideira, pois as rabanadas crescem durante a fritura. E mais uma vez, se começarem a ficar sem leite ou ovos, vão adicionando mais um pouco, mais um bocado de açúcar, não há qualquer problema. Absorvendo bem o óleo com o papel absorvente, que vamos renovando, transferimos as rabanadas para outro prato e polvilhamos nos dois lados com uma boa quantidade de mistura de açúcar e canela, de forma a ficarem bem cobertas. Esperamos cerca de 20 minutos, de forma a que o açúcar fique bem absorvido, e podemos comer. Como podem ver, estão bem cremosas, fofinhas e fáceis de cortar. A sua consistência tipo pudim e o seu sabor reconfortante tornam estas rabanadas bem especiais e super deliciosas, perfeitas para as festividades e momentos em família. Tenho planeados mais alguns vídeos festivos para o resto deste mês, mas este foi sem dúvida um dos mais divertidos de fazer. Quero voltar a agradecer à minha avó e à minha mãe, por me terem ajudado com o vídeo e na confecção desta receita tão especial na nossa família. Foi um momento mesmo fantástico e fico feliz de poder partilhá-lo convosco. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem aí embaixo o que acharam desta receita tão vestida e subscrevam-me ao canal para mais conteúdo como este. Até à próxima!